Um idoso de 61 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso em flagrante na cidade de Paims. Os detalhes sobre a prisão foram divulgados pela Polícia Civil. A prisão ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, resultando na apreensão de diversas substâncias ilícitas. As investigações tiveram início após denúncias sobre possível comércio de droga na cidade. Com base nas informações coletadas, a polícia representou pela ordem judicial de busca e apreensão. O investigado foi surpreendido fracionando certa quantidade de maconha em uma mesa, motivo pelo qual foi preso em flagrante. Também foi apreendido um aparelho celular, uma barra e 16 tabletes de maconha, além de 83 papelotes de cocaína. A polícia também apreendeu quase R$ 2 mil em dinheiro proveniente do tráfico de drogas. O idoso teve a prisão ratificada e foi em seguida levado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da justiça.